Eu não sou o Christopher, oh, é aqui, ok, ai, ele veio pela ventiladora, não, o meu Olá, amigos, aqui é a Dani B. Queen, olha só, o meu cabelo, eu mudei de estilo, é que eu não sei o que eu faço na minha vida Se eu fico com o cabelo azul, se eu fico com o cabelo marrom, o que eu faço? Vocês deixam um comentário aí abaixo o que vocês pensam, porque eu tô confusa Minha vida é complicada, eu tô super confusa Eu não sei se eu fico 2D ou 3D, mas, oh, oreba, vamos lá, gente Então hoje eu vou jogar Poo, sim, o jogo de Poo, está super legal o jogo É muito assustador, gente Então, gente, eu ganhei aqui uma lanterna, se você entra no grupo do Poo e segue o grupo, você ganha uma lanterna grátis E depois que você for lá e seguir o grupo, você vai ter que ir lá onde está a cabeça do Poo Poo, eu vou mostrar pra vocês agora mesmo Aí está, deixa eu ver que lado, aqui está Então você vai ter que ir lá onde está a cabeça do Poo, encostar nela e clicar no seu, aí você vai ganhar a lanterna nova Nova não, ela é enferrujada, é bastante feia E aqui está, dá bastante enferrujada a lanterna E também você pode colocar o código aqui, esse código que eu vou te dar, BeWitcherRender Você vai ganhar um item de Poo pequenininho pra colocar em cima da sua lanterna E Devool, você vai ganhar 500 do dinheiro do jogo Legal, verdade? Muito legal Deixa eu equipar aqui o meu bonequinho do Poo pra mostrar pra vocês que legal é o bonequinho Olha só, deixa eu ver Aqui está, é bem pequenininho, eu pensava que era algo mais grande, mas é bem pequenininho Mas tá legal, fica em cima da lanterna Então vamos lá o jogo, ver se eu consigo escapar desse Poo, porque eu fiquei sabendo que é bem terrorífico Ok, eu tenho que escolher entre o modo normal ou difícil, qual? Eu acho que eu vou no normal agora, que é a primeira vez que eu estou jogando Não, eu não sou o Christopher Quem é o Christopher? Ok, é o menino esse da história do Poo, verdade? Gente, o que passa é que esse... Ele quer comer, eu? Ele quer me comer Ok, esse jogo é novo aqui no Roblox Porque o Poo, ele perdeu o copyright, o pessoal fez um jogo bastante legal Daí do Poo, da história do Poo Oi, eu estou num lugar que é como se fosse uma cadeira de tortura, algo assim Será que ele anda torturando o Christopher? É o começar daqui, apertando o Ezinho Ok, tá super... tá um pouco escuro E eu não sei onde tá nada Oh! O que é isso? Gente, essa coisa me deixa tonta Eu não sei onde tá nada aqui Porque é a primeira vez que eu tô jogando E todos se parecem, todos parecem a mesma cor Eu não sei onde tá nada Mas tá bem grande o mapa Eu tô aqui com os meus amigos E vamos ver se a gente consegue escapar Gente, cadê o Poo? Nem vi o Poo ainda Será que ele é muito bravo? Será que ele é muito feio? Como será ele? Ou será essa imagem que tá aparecendo aí Deixando o menino tonta? Ok Meus amigos não sabem o que fazer também Ok, o que é isso? Space bar... Oh, eu posso pular a janela Eu acho... Eu pulei a janela Oh, eu posso escutar ele Oh, eu tô falando que vai comer É como o Piclet? Algo assim Nossas histórias? Como uma das nossas histórias? Eu não sou... Oh, eu não sou ele Como é que fala o nome do menino Aí eu esqueci Ele disse que minha barriga está... Oh, ele tá atrás de mim Minha barriga está mexendo de fome Ele tá atrás de mim, gente Eu acho que ele tá atrás de mim Eu não vejo Eu não vejo Oh, meu Deus Aqui é a saída? Onde que ele tá? Ele tá atrás de mim, eu acho Eu acho Como é que eu faço pra escapar? Nossas histórias Que histórias? Ok, Christopher Eu lembrei o nome Eu não sou o Christopher Tá atrás de mim O banheiro Ok Ah, barata no chão O que eu faço? Ok Ele me pegou Parece que eu tô presa dentro de uma vasilha Ei, alguém me ajuda aqui, por favor Alguém me ajuda Ok, alguém me ajuda, por favor Parece que tem como você salvar as pessoas Tem? Alguém Alguém tá me salvando Quem foi? Quem foi que me salvou? Quem foi? Quem foi? Ah, foi o Jasha Ok Oh, meu Deus Então tem Ó, tem como você salvar alguém Eu tô vendo um caldeirão por aí Será que é? Ah, ganhei Ah, porra Corre Oh, meu Deus Corre Ok Ok Oh, meu Deus Onde que eu vou? O mapa é bastante grande Tá tudo parecido Eu não sei nem pra onde que eu vou, gente Eu não consegui pegar nada aqui Eu sou tão horrível nesse jogo E eu tô com o Poe atrás de mim Eu acho que não mais Eu acho que ele já se foi Oh, não, 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 não Se foi Ok Ai, meu negócio Eu tô entrando na igreja Cadê ele? Cadê ele? Eu tô até com medo de olhar pra trás, gente Aí está ele É o Poe! O que que eu faço? Eu vou correr Gente, socorro Socorro Ok Eu só corro aqui Porque eu não sei onde tá nada Outra vez Ele não sai do meu pé Essa coisa me deixa tonta Ele não sai do meu pé, gente Onde que eu vou? Ok Parece que meus amigos estão precisando de ajuda Essas bolinhas aí São eles dentro do cordeirão E se eu não chegar Eles vão morrer E o Poe tá aqui, gente Sai do meu pé, Poe! Sai do meu pé, meus amigos Necessitam ajuda Oh, eu acho que meus amigos vão morrer Já morreram, já Tá quase! Eu preciso ajudar eles Como é que eu faço com ele atrás de mim? Oh, my gosh Onde que tá? Alguém morreu Ok Alguém morreu já Oh, my gosh Onde que eu vou? Aí está ele atrás de mim Gente Ele fica atrás de um o tempo todo E dá bastante medo Onde que tá meu amigo? Eu acho que eu tô sozinha aqui agora Tem graça Matou todos os meus amigos Peraí Ok Outra vez Ok Dessa vez eu necessito encontrar coisas Porque ficar andando aqui de um lado para o outro Correndo do Poe Não dá, né? Eu tenho até medo de entrar nesse quarto E ele me pegar, gente Ok Tem uma coisa aqui no chão Eu não sei o que é Eu não sei se eu pego Se eu não pego Eu tô vigiando Oh, my gosh Por que que eu fui pra lá estupirar, não? Agora eu tô presa aqui Alguém me ajuda, por favor Oh, my gosh Eu tenho que esperar, gente Ok Porque as salvadoras me ajudaram A outra tá até branquinha Parecendo um anjo Que que é isso aqui? Deixa eu pegar Ah, esse é pra me fazer sentir melhor Ou algo assim Pode ser que essa música me faça sentir melhor Oh, my gosh Ele tá atrás de mim Tá atrás de mim Tá atrás de mim Ufa Essa coisa Ok Eu vou pular aqui De verdade Eu não sei o que fazer aqui Me dá Que vergonha Eu acho que ele tá atrás de mim Ou não Sim Tá atrás de nós Pra onde que eu vou, gente Oh, my gosh Ele tá atrás de mim Ok Eu pulei a janela Ele disse que o estômago dele tá doendo E eu com isso, man Você tá querendo me comer por tudo Ele tá querendo me comer, gente Ok Não, pu Não vai ser dessa vez Não vai ser dessa vez Ou vai Eu acho que sim My gosh Ele tá atrás de mim o tempo todo Será que eu consigo sair dele? Oh, não A gente vai ficar brincando agora De um lado pro outro Eu do um lado Ele pro outro Ok Foi pra lá? Eu acho que sim Oh, não Não, não Não, não E se eu não consigo pular essa coisa, hein? Eu morro Que engraça Cadê ele? De verdade que eu não sei Talvez ele foi embora Não Ele tá aí ainda Ah, my gosh Que insistente Ok Eu já não tenho medo dele mais Porque eu já vi ele algumas vezes Se sequer Ele disse que o estômago Deve tá doendo E eu com isso Menino Com essa boca Quebrada Que ele tem Como que come Verdade? Por isso que ele tá com fome Porque essa boca quebrada Não tem jeito Cadê ele? Foi embora? Nós podemos dizer Just like Piglet Ok Just like Piglet Alguém Alguém Fez Ok Ok Acabou meu tempo Pauline Ok Então eu preciso Começar de novo Ok Quando acaba o tempo Ele te mata Que é uma coisa Ok Tá legal Tá bem Diferente Ele te mata Se acaba o tempo Eu não sei o que fazer aqui Não peguei nada Vou aqui pela Ventiladora Essa é uma ventiladora Que você pode usar do outro lado Será que eu pulo Anda por aí Gente Deixa eu ver Ok Deixa eu pular Aqui Eu segui meus amigos Porque parece que eles sabem mais Que eu o que fazer aqui Porque eu tô perdidinha Eu vejo todas as coisas Exatamente igual Gente A mesma cor Não sei se eu tenho Deficiência de cor Aqui Eu tô vendo o azul Do meu cabelo Acho que não Ok Gente O jogo está bastante intenso Tá muito legal Eu vou deixar o link dele abaixo Pra vocês Tá muito intenso o jogo Tá muito bom Tá muito bom Ok Alguém tá precisando De ajuda por aí Deixa eu ver se eu consigo ajudar Pelo menos uma coisa Que eu vou fazer aqui Nesse mapa Uau Essa coisa aparecendo Na pantalha Olha o puto aí O puto aí Uh Uau Quase Ok Deixa eu abrir as gavetas Pode ser que dentro das gavetas Tem alguma coisa Tem uma Ah Tem uma carta Ah Eu tô vendo uma luz Eu acho que Ok Ele me está ensinando Onde ir Pra colocar essa coisa E é exatamente isso Mas o puto Tá atrás de mim Ok O puto tá atrás de mim Eu tô confusa Onde que eu tenho que ir Não Não é na igreja Eu não sei exatamente Onde eu tenho que ir Eu tenho que seguir Essa Essa flecha Ops Esse pull Aparecendo na Pantalha Deixa a gente Bem tonto Ok Para de correr Christopher Eu não sou Christopher Oh é aqui Ok Ai ele veio pela Ventiladora Não O meu Não Não Ok Você viu ele Tá vendo a ventiladora Gente Mas não terminou ainda Eu ainda tenho que seguir Aquela coisa Pra terminar Eu acho Sim Eu tenho que seguir Isso Eu pensei que eu tinha Terminado já Mas eu tenho que fazer Duas coisas Ok Eu abri Eu coloquei Cliquei naquela porta E eu tenho que vir aqui Onde tá essa coisa Aqui E clicar Ezinho Ok Ai eu fiz uma coisa Finalmente Gente Eu não tô tão ruim Assim Eu não tô tão ruim Assim no jogo Oh my god Gente Vocês gostaram Do meu cabelo azul? Olha Mal momento Pra perguntar Ele tá indo Atrás de mim Ok Se vocês gostaram Deixa um comentário Aí abaixo Se vocês gostaram Do cabelo azul Ou da bonequinha Do 2D Ou da outra Que tinha antes Eu tô tão confusa Eu não sei o que Que eu faço Olha a porta Tá aberta Pum Eu não fiz nada Ele nunca deixou eu escapar Você não pode sair daqui Você não pode sair daqui Ele bateu a porta O Criança falou assim Por favor ajuda Eu não quero estar aqui mais Por favor Deixa eu me sair Ok Tá bastante intenso Gente Que sorte minha Que meus amigos abriu a porta Agora eu vou tentar O modo difícil Vamos ver como é que é O modo difícil Gente Vamos provar Essa entrada É igual Eu não sou Christopher Ok Eu vou pular A introdução E aqui Eu apareci no mesmo lugar Parece ser igual Ai O mapa Tá mais escuro Ok Isso é O mapa é mais escuro Será que eles mostram pra gente Onde tá os itens Com esse mapa escuro Com esse modo hard Eu não acho Deixa eu ver Ok A ventiladora Gente Eu não posso ficar acampando Na ventiladora Porque ele aparece aqui Simplesmente Tá tudo bastante escuro É mais difícil É mais difícil de encontrar os itens Ok Tá bastante Uh Que isso Aparece na Pantália Às vezes um pensa Que é o book Que tá te pegando Mas não é Algo que aparece na Pantália Tá mais difícil O mapa Mais escuro Que não dá pra ver nada Para de correr Christopher Eu não tô correndo E eu não sou o Christopher Gente Quanta barata no chão Ah Eu posso pular por aqui Ou da outra vez Que eu morri aqui Eu não sabia Que eu podia pular por aí Cadê ele? Eu tô escutando ele Bem forte Quando eu escuto ele Bem forte Eu fico pensando Por quê? Cadê ele? Ele tá Meu estômago Tá doendo É como você tá mexendo Oh Encontrei algo aqui Ups É como você tá mexendo Com fome Ok Eu encontrei um imã Só que eu não sei onde ir Porque no modo difícil Não mostra pra você Onde você tem que ir Então eu não sei Onde que eu tenho que colocar Esse imã Eu vou perguntar Meus amigos Porque eu não sei Onde estão amigos Eu não sei onde Olha gente É difícil O modo hard É hard Você tem que jogar Muito o modo fácil Pra você Aprender onde estão as coisas E jogar o modo difícil Gente Porque é no escuro E não te mostra Onde estão os itens É difícil Cadê ele? Eu não vejo ele Será que é aqui? Ok Eu acho que é aqui Eu tô escutando ele vindo Ok Ah, eu fiz alguma coisa Pelo menos eu fiz alguma coisa Oh, ele tá atrás de mim Ok, ele matou a Izzy Ele tá atrás de mim, gente Eu tenho medo de olhar pra trás Porque... Ok, meu amigo precisa de ajuda, ele tá aí Ok, como é que eu vou fazer? Oh, meu Deus, ele tá aí Ok Ok Como é que eu vou fazer pra ajudar ele? Ups Ok Oh, é a Izzy, eu pensei que ela tava morta Não, ela não morreu, ela ficou aqui Ok Oh, ele tá atrás de nós outra vez Ah, não, ele tá na frente Stop running, Christopher Stop running, Christopher Ah, sim, agora a Izzy morreu Ele fala, encontrou com ele bem lá na esquina, gente E morreu Agora só tá eu e o Jacho Ele diz, para de correr, Christopher Como se eu fosse o Christopher Esse pulo tá meio louco Pensando que eu sou o Christopher Querendo me comer Eu tô aqui vigiando Aqui pro meu amigo pegar as coisas Porque ele sabe onde tá todas as coisas E com eu vigiando as costas dele, gente Oh, meu Deus Vigiando as costas dele Vigiando meu amigo Vai, amiguinho Que vocês sabem onde tem tudo Gente, o jogo tá super legal Nossa, que isso Super legal Essa coisa que aparece na pantalla Oh, ele tá aqui Ok, corre, amigo Sem você a gente não sai daqui Ok, eu acho que eu deveria desviar, não? Amigo, corre Eu acho que esses caldeirões que a gente vê São pessoas que ele matou Ok, eu tô tentando enterter ele Pra que ele não corra atrás do meu amigo Mas eu acho que ele já correu atrás do meu amigo Ok, parece que ele foi pro lado do meu amigo e me deixou Cadê ele? Aí vem ele atrás do meu amigo Ok Será que a gente escapa aqui no modo difícil? Cadê ele? Cadê ele? Vem, 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 pul Vem, pul Vem, pul Deixa ele Deixa ele que ele sabe onde sair daqui Como é que sai daqui Ok Eu vou ter que enterter o pul Ok Meu amigo estacionou Ele colocou a fita Ok Eu falei pra vocês que ele sabe onde tá todas as coisas Ok Ah, não, 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 não pega ele Não pega ele, por favor Pul, pul, pul Ahn Pul Pul, 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 pul Ele falando pra eles Para de correr O que que eu faço, hein? Ele vem correndo dele Ok Ele tá correndo atrás de mim agora Meu Deus Menino, eu vou morrer não Que eu vou ser a única pessoa que sabe sair desse lugar Então eu vou ficar presa aqui Pra sempre Ok Falta um minuto e cinquenta e dois segundos Será que eu consegui sair daqui no modo difícil? Tá bem difícil, gente Tá escuro E a gente não sabe onde tá todas as coisas E não mostra pra gente ir mais onde tá as coisas Ok Ok Eu pensava que o modo difícil Ele ia ser mais rápido Alguma coisa assim Mas não Ele somente não ficou escuro E não mostra pra gente os itens Mas é É praticamente a velocidade do pul É a mesma Assim que Cadê meu amigo? Um minuto e vinte e três Ok Ele tá atrás de mim ainda Eu não vejo meu amigo Um minuto e dezesseis Será que a gente vai sair daqui? Meu estômago está se movendo de fome Eu acho que esses aqui são gente, hein? Eu tenho certeza que ele pegou Porque Não sei Parece que são pessoas Ou não Deixa um comentário aí abaixo O que vocês pensam Cadê meu amigo? Falta cinquenta e quatro segundos Cinquenta e Cinquenta e Quarenta e oito Ok Eu acho que não vai dar Quarenta e dois Ok Doze segundos Meu amigo foi pego Olha lá em cima Ok Deixa eu tentar salvar meu amigo Oh my gosh Faltam três segundos Não A gente vai morrer Dois Oh my gosh Ok Acabou Não conseguimos escapar No modo difícil Gente O jogo tá super legal Eu gostei bastante Vou deixar o link dele Abaixo na descrição Pra vocês virem jogar E é isso aí Deixa o seu like Escreve no canal Aperte o sininho Compartilha o vídeo Pra ajudar o canal Deixa a opinião aí Sobre meu cabelo Sobre meu estilo Avatar 2D Ou 3D O que vocês pensam Que seria melhor E a gente se vê No próximo vídeo Bye 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 I'm so done with it It's how we get I'm so done with it It's how we get I'm so done with it It's how we get Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma